Pararara! Sosa do Gravito cobrou o córner Cabeçada vai pra fora Tiro de meta, vamos lá 11h35 do show do esporte Olha aí, Lulu Santos ganha o lateral Segue o jogo Chutou pra frente Ricardo Lateral Olha o passarinho, brocador Alexandre Olha o perigo, pra fora O Arthur, número 7 Foi, bateu, mas não fez Sócrates Verão Passarinho, brocador Tem o Capitão Zeca aí O Pint Alturo de Melo O Pint está mais pro lado direito Capitão Zeca contra a Verão Passarinho ajudou bem Ajudou na defesa E vai pro contra-ataque O Sosa do Gravito contra o Rodon Sosa do Gravito não chega Rodon ganhou bem Contra-ataque Contra-ataque O jogo continua Meus amigos Daqui a pouco Tem Cerro Porteio e Chapecoense É jogo bom Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos nessa Olha o gol No travessar Capitão Zeca está grita Cada gol que os caras verem O Capitão Zeca grita mais ainda Vamos ver O Capitão Zeca está ganhando Mas não está satisfeito Olha o Turo de Melo Turo de Melo Vai Parou Pernalidade Deu pênalti Deu pênalti No Capitão Zeca Em cima do Pint Pernalidade máxima Capitão Zeca não aceitou Ele não aceitou a marcação Está reclamando até agora O Rogério sente também Pênalti do Capitão Zeca Em cima do Pint De 15 minutos e 40 Deixaram Olha aí Foi um pênalti Uma briga aí Os dois brigaram Caiu O Juiz deu o pênalti Verão bateu Rogério Cene Rogério Cene Defendeu a cobrança Do Verão O Verão Não sei se telegravou O Rogério Cene Vai lá e defendeu Defendeu o Rogério Cene Telegrafou 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 Olha a jogada Lá vai o Arthur Número 7 Ele corre, corre, corre Segue o jogo Olha aí Olha aí Olha aí